. 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 Olha só Olha o coelho pra chegar batendo Tira dele Tira o churico pra frente Vai passar Vai passar Aí eu Marco Valeu Valeu Não dá conta de filmar isso aqui não Boa Boa Vai com ele Pode chutar Pode chutar Valeu Tá bom. Seu amarelo não vai acordar ou não? Vamos que eu vou ressaltar sua posição. Não, tá tudo tenso. Onde vocês estão jogando? Tô com dois. Cada um respeita sua posição. Quem é na direita, quem é na esquerda, quem tá no meio. Joga, joga. Não toma mais não. Foi mal pra mim, não foi. Chegou pra mim. Vamos que é nosso, joga. Vamos. Vai na arca. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou rar pra cá. o 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